Beijo de adulto então, vamos lá Coloca a mão já mais na cintura Na cintura Fala bonecos e bonecas Beleza, resendível aqui Trazendo um pra vocês no vídeo e bom galera Dessa vez tô trazendo pro canal mais um Vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog muito massa Que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais Porque vai ser um vídeo em que Nós vamos mostrar pra vocês O beijo de cada Idade, ok? Então pra esse vídeo chamei A Virgínia que é minha namorada Que é a única pessoa que eu posso beijar Posso? Mas você quer beijar outras pessoas? Não, mas você é a única que eu posso Então você fala a única pessoa que eu quero beijar Ok Que eu gosto Enfim galera O negócio é o seguinte A gente vai falar pra vocês assim Como é o beijo dos 10 anos Como é o beijo Dos 8 anos Como é o beijo dos 12 anos 12 anos, 14, 20 Enfim A gente vai fazer isso E aí vocês podem colocar nos comentários Também O que vocês acham Vocês podem complementar aí Até porque Eu tô querendo fazer um vídeo Que velho Vai ser bem difícil Mas eu só vou conseguir fazer Se você aí Ajudar Por quê? Cara, eu quero fazer um vídeo Dos 30 tipos de beijo Mano 30 tipos É muita coisa Existe tudo isso? Existe Eu já vi gente fazendo com 50 Tá louco, não tem como 30 tipos de beijos Eu só conheço um Então eu quero que vocês coloquem aí nos comentários O máximo tipos de beijo que você pensa Ah, que tipo Ah, o beijo Sei lá O beijo sincero O beijo molhado O beijo Mentiroso O beijo mentiroso O beijo com vergonha Entendeu? Mano O beijo de novela O beijo com dente O beijo bate-boca Enfim, mano Coloca aí nos comentários O máximo de tipos de beijo Porque se tiver muitos Ao invés de fazer 30 A gente vai fazer 50 Né? Não, pra não Aí vai ser muito da hora Tá bom? Então 100 mil likes também Pra gente fazer esse outro vídeo Lembra de se inscrever no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado Todos os dias Que horas? Meio dia Duas Seis e oito Exatamente Esses são os horários de vídeo Que você não pode perder Porque o YouTube Não tá mandando notificação Pra ninguém Tá horrível o site Então vocês precisam Ficar ligados nos horários Tá bom? É isso aí Agora Vamos começar então Esse vídeo Ah, e pra quem não sabe Eu odeio fazer vídeo de beijo Ah, é? Por quê? Nossa, eu tenho vergonha Ah, você tem vergonha? Tenho Ah, que pena Bom Vamos lá então Vamos começar Com a idade De que? Oito anos? Oito anos de idade Com oito anos de idade Cara Cara, eu nem sabia Que podia beijar na boca Não, com oito anos de idade Eu nem sabia Que existia beijo É, eu sabia Mas eu não sabia Que podia beijar na boca Meu, com oito anos de idade Eu nem ficava próximo Assim de algum menino Eu ficava tipo Meu Deus É, você era recatada Eu era E aí Oito anos Então O único beijo Que eu sabia Que podia dar Era o beijo Na bochecha Nem isso eu dava Sério mesmo Então o beijo Eu também ficava com o puncture Vai dar um beijo Na bochecha Tipo assim Esse era o beijo Que você dava? Meu beijo Era mais ou menos assim Era horrível Sinceramente Eu achava horrível Quando tipo E as mães obrigam É, é isso que eu falo agora A minha mãe E meu pai A gente tinha algum Encontro de amigo deles Que eles tinham um filho Vai lá Comprimenta fulano Comprimenta fulano Eu não achei que eu comprimentei Comprimenta Comprimenta Dá um abraço E um beijinho Eu ficava meio Horrível 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 Ainda mais porque Ainda mais se tem A família tem Tipo duas crianças Na mesma idade É, velho A família Fica instigando A fazer uma graça Não quer juntar Mas quer fazer uma graça Tipo assim Quer juntar Tipo assim Dá o nosso filho Ou namorar Quando eles estiverem Dezoito anos É, nossa, velho Dá raiva, mano Mas enfim A sua mãe é assim Que jovem até hoje É, até que o meu irmão Até hoje Ela fica assim Ô, João E a fulana Mas é fulana Então vamos lá Tá Agora vamos pra mais pra frente Já foi de oito anos Dez anos de idade É, eu acho que ainda não teve o selinho O selinho acho que é mais pra frente Nossa, dez anos de idade Eu costava já cuida a roça Dez anos de idade Acho que já podia ser um beijo mais no rosto Mas mais Tchan Não, dez anos de idade Foi assim Oi É, dez anos é Assim, oi Assim, é Oi Então, beleza E cada vez E cada vez E cada vez Já ficando mais Mais Noventes Tipo assim Opa, oi É Não Tipo assim Oi Nossa, você viu isso, fulana Dez anos de idade Eu cagava na calça ainda Enfim Então dez anos É um beijinho mais No rosto Mais, mais Consciente E cada vez mais Querendo Mostrar pra si próprio Que você não tá mais com vergonha Não, mas você tá com vergonha Eu era assim Nossa, eu morri de vergonha É sério mesmo Eu morri de vergonha até meus 15 anos Então Beleza, dez anos Agora vamos para os doze Os doze anos É quando a maioria das pessoas Não obrigatoriamente Não necessariamente Precisa perder o bebê Mas é que doze anos Já entrou ali na sexta série Quinta série Ah, não sei, sério Já faz muito tempo que eu tava É, acho que doze anos É quinta série Enfim Deve ser aí uma série boa Sexta série Já começam as brincadeiras de festinha É Na verdade Ou consequência Já começa Já começa os amiguinhos Dá um selinho ali Selinho aqui Aí já começa aquela coisa Então Já começa o selinho É doze e treze Tá, doze e treze Vamos colocar essa faixa etária Então doze e treze É um selinho Porque tipo assim Com doze anos Você não quer beijar Porque você morre de vergonha Você não sabe E você também acha Que seu pai e sua mãe Vai ficar bravo com você Meu Deus, eu juro, Pedro Eu ficava com medo também Na minha mãe Sério mesmo Quando você deu o primeiro beijo O que aconteceu? O meu primeiro beijo o que? Você liga? O meu pai você contou? Contei Tudo conto O meus pais Nossa Você não contou não? Eu contei Mas eu preferi não ter contado Ele ficou bravo? Eu não contei pro meu pai Nossa, eu contei Minha mãe E sabe o que aconteceu? Pro meu pai contou mais de boa O problema era minha mãe Sabe o que aconteceu? Tipo assim Eu dei um beijo no menino E aí a vice-diretora Brinco Isso foi no sábado Foi na escola Na festa que tava tendo na escola A vice-diretora Na segunda-feira Falou assim É Virgínia Falei Acabou meu mundo Acabou meu mundo Acabou Que mulher desagradável Eu fui Andando na escola Da minha casa Eu fui andando Da escola Da minha casa Pensando O que eu vou fazer Ela vai contar pra minha mãe Eu vou contar então Cheguei Contei pra minha mãe Bom Eu vou contar pra seu pai Se você quiser isso de novo Vou contar pra seu meu Obrigado Meu mundo Nossa Meu Os pais foram mais tranquilos Mas enfim Então com 12, 13 anos É o selinho Que no caso é Tipo Assim né É Bate nariz Tipo assim Você já sente né Na sua boca Um pouquinho mais molhado Você fica com aquela sensação Que você beijou a boca E se for mais seco Não É molhado Não Agora foi seco Tá gostando né Assim era o selinho Eu voltei na minha idade Tá Então com 12, 13 anos É esse selinho Aí com 14 15 Aí Você desandou Eu não Fizona Eu não Então Eu continuei na minha Querido Só que Tem o primeiro beijo Quando você perde É o famoso BVL Pra quem não conhece É boca vir É boca Virgem de língua Nossa Que coisa podre Tá Enfim Mas isso era em alta Tá E também Eu ficava Pressionado Porque meus amigos já tinham beijado Nossa Eu fiquei super pressionado Eu ficava pressionado E tal Caraca Quem que eu vou beijar Quem que eu vou beijar Quem que eu vou beijar Não tinha ninguém E isso Sabe se zoando Porque você era BVL Ficava Meu Eu fui muito zoada Tipo assim Sério mesmo Eu tinha 14 anos E meus amigos beijavam Tipo vários E eu não beijava Sério que eu não beijava Sério que eu não beijava E os meninos Queriam ficar comigo Eu falava Não Aí tipo assim Os meninos começavam a falar Nossa Ela é BVL Então Até os meus 18 anos Eu falava É você que gosta da palavra Desandou Eu não desandei nada Não Não desandei nada Eu tô dando a mesma linha É só deu umas provadas Bom Vamos lá Então agora É a beijo O beijo de 14, 15 anos Que tá aí É o beijo Né De língua Mas é o beijo mais Mas você não sabe É já É Você não sabe Você tem que envolver Muita língua Nossa Que beijo horrível Foi desagradável Que mais isso Nossa Foi podre Você abriu pouca boca Ficou meio Mas como é que foi Sobre o primeiro beijo Nem lembro Você acha que eu vou lembrar Você lembra do seu Não Tá Bom Iam ficar bravo Você mora Não Eu ia achar estranho É Eu odeio do seu Se eu lembrar Se eu lembrar de um beijo De sei quantos anos atrás Eu nem lembro Nada É porque você beijou Muitas bocas Então aí Qual o problema Não lembro de nenhum Ainda bem Enfim Vamos lá Agora É Alecinho Agora Vamos para A próxima idade Que já fica Com 16 17 anos Que daí você já está Um pouco mais É Um pouco mais assim Eu digo assim A galera Eu não Tá Eu não tô brincando Eu realmente com 16 17 anos Eu ainda tinha insegurança Eu ainda tinha medo De tipo assim Ai velho Eu não vou beijar E tal Porque eu não sei Se eu sei Sério E outra Sim velho E meus amigos Já tinham ficado com várias E eu não tinha ficado Com várias Então tipo assim Ai nossa Tô com medo Mas seu porquê Sabe porquê Que você era assim Que você não tinha namorado ainda Não não tinha namorado É então A sorte foi essa Eu deixei pra namorar Eu com 17 anos Já tava A sorte é essa mesmo Eu com 17 anos Já tava no segundo namorado Meu Deus Que ótimo Não mas depois Você foi a terceira Mas tudo É Foi muito tempo É então Eu tipo Fui trocando 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 Ok Então vamos lá Agora pro beijo De 16 17 anos Que daí já É um beijo Mais envolvente Né Então vamos lá Você sabe beijar Eu tenho vergonha Você sabe beijar Não sei Fala você Vamos ver Fala você Vamos ver Faz tempo que a gente não beija Obrigada viu Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha Vai ser bom Fazer vergonha Vai logo Eu tenho vergonha Até onde vocês estão vendo Até onde você tem vergonha Ela tira essa voz de dentro Vai Vai Até termina com um beijinho Assim Tchau Beleza Ok Então esse é o beijo De 16 17 anos Aí Nós vamos Para o beijo Né Que você já atinge A fase adulta Teoricamente Porque tem algumas pessoas Com 18, 19 anos Que ainda são crianças Mas Com 18, 19 anos Você já atinge A fase adulta Então vamos colocar Dos 18 aos 20 18 aos 20 Que a tua Aliás Você não tem 20 anos Então dos 18 aos 19 Menês Eu sou menês Então 18, 19 anos Ok Depois a gente vai Para um beijo Que você não conhece ainda É isso 18, 19 anos 18, 19 anos É o beijo adulto Que beijo é um beijo mais Um beijo mais assim E tal É um beijo mais assim É Vamos lá então Beijo dos 18, 19 anos Beijo de adulto Vem cá gatinho Beijo de adulto então Vamos lá Coloca a mão já mais na cintura Na cintura Que para baixo Pode respeito Vai logo Vai Ai meu Deus Eu vou te jogar na cintura Vai logo Vai Demora Vai logo É o profissional do beijo Desculpa Vai logo Você não está sabendo beijar Você não está sabendo beijar Você não está sabendo beijar Eu tenho beijo Eu não gosto Eu não gosto Estar beijando frente câmera Enfim Você está falando que eu beijo mal? Não Porque aqui você está fazendo me beijar Então me dá aqui Então Caralho É porque você se empolgou agora Beleza Então esse foi o beijo De 18 Eu quero parar o vídeo por aqui De 19 anos Agora É um beijo que só eu sei Que ela não tem ainda Essa idade Que? Só eu sei Você dá Tá Você ainda não sabe Como você vai aprender então? Com a parede Com a geladeira Com o gelo Entendeu? Beijo dos 20 anos pra cima Você vai aprender esse beijo daqui Um mês Daqui um mês Tá? O beijo de 20 anos Eu quero ver então agora Eu não vejo Um beijo Com mais pegada Eu vou te bater mano Eu te juro Eu não me sonha velho Tem que virar Tem que virar tá? Como assim tem que virar? Vai lá Vai lá Ai meu Deus Bom Ok gente Então Bom Eu bati o cox velho Ok Então Esse foi o beijo De 20 anos pra cima Então galera Esse foi o vídeo Só que Eu vou deixar um bônus aí pra vocês Que é o beijo de 70 anos A gente não sabe ainda É eu não sei Mas eu já vi meu avô e minha avó dar beijo Sério? Há muitos anos atrás Como é que era? Era uma cena desagradável Mas Beijão Beijão Não Ah tá Por favor né Um beijo de 70 anos Era mais ou menos assim Não Vai É um selinho Ai Que isso vai É um selinho assim Só que tipo Vai Não vai Dá um beijo aqui minha velha Dá um beijo aqui minha velha Ai não beijo Tá mais ou menos assim Caiu É Enfim Esse é o beijo De 70 anos Não tem você Que tem 70 anos Automáticamente Vou usar dentadura Vai ser assim É É Só uma brincadeira mesmo Pode estar com faceta Pode sim Os tempos são modernos Você tem 70 anos Meu pai tem 70 anos E ele não tem dentadura Exatamente E ele beija Não beija Não beija Eita Ah dá selinho assim Tá tarde velho Meu pai não é velho assim Eu já vi meu pai beijando minha mãe Assim ó Juro Para de ficar fazendo isso Eu juro Beijo minha mãe assim ó Enfim galera Bom Esse foi o vídeo E o nosso beijo Como é Nosso beijo é o beijo de 18 e 20 anos É uma mistura dos dois Entendeu Você gosta? Aham Obrigado Bom galera Esse foi o vídeo Tá Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Mano se vocês gostaram Eu quero muito joinha Mano Muito like Muito like mesmo Gente por favor Um monte de vergonha 100 mil joinhas Até porque se tiver 100 mil joinhas A gente vai fazer o vídeo de 30 beijos Aí eu vi com a máscara A gente vai pegar aqui ó Os beijos Os comentários A gente vai pegar as melhores ideias E a gente vai falar assim ó O fulano falou desse beijo A gente faz 30 beijos Tá bom? Então coloca nos comentários aí As ideias E a gente só vai fazer se chegar a 100 mil likes Lembra de se inscrever no canal Para não perder nada Ativa o sininho para receber as notificações E fica ligado Todos os dias Meio dia 2, 6 e 8 E um beijo Para todos vocês Valeu, falou e Tchau Não saia no vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Mano Tenho certeza que vocês vão adorar Então clica aqui rápido Para vocês poderem curtir Vem rápido Assistir Maratona Rezendão